No jogo da vida, sou carta fora do baralho Não é contra mão, mas sempre alcanço o trabalho Sucesso é só dinheiro, me pergunto no espelho Rico de espírito no meu bolso, muito inteiro Vivemos de like, mas esquecemos do abraço No copo da internet, todo mundo faz o traço Mas quem vive de aparência, acaba no espaço Eu quero mais é ser real, mesmo que de passo Dizem que sou jovem, que não sei de nada Mas na minha mente, uma revolução armada Ideias como balas, palavras são espadas Nesse marco, futilidade, busca pra entrar Vai trabalhar, sempre a mesma ladainha Mas quem disse que o sonho na rotina se alinha Quero pintar minha vida, pras cores da nevinha Se o sistema não me escuta, eu aumento a minha linha A ironia da vida, nesse mundo invertido Onde o certo é duvidoso e o errado é petido Mas eu sigo no meu ritmo, com nenhum medo Depitido na batida do meu funk, do futuro Willy Caetano Fonte nas ruas, o grito abafado De quem sonha alto Mas é sempre calado Ordem e progresso, mas o jogo é viciado No país do futuro, o presente é sufocado Na tela o mundo, onde tudo é filtrado Mas olho no olho, é onde tudo é selado Entre likes e shares, o real é questionado Mas na dança da vida, eu não vou como controlado Fonte nas ruas, o grito abafado 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 Vai estudar Vai estudar, vai trabalhar Vai, 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 pare e pô E as dizem o caminho como se fosse único Mas na minha estrada, o grito abafado Não sigo receitas, meu sabor é autêntico Contra a maré, meu flow é magnético Questionam nosso valor, nossa capacidade Mas somos tempestade, somos liberdade Na tela o mundo, onde tudo é filtrado Mas olho no olho, é onde tudo é selado Entre likes e shares, o real é questionado Mas na dança da vida, eu não sou como controlado Fonte nas ruas, o grito abafado De quem sonha alto, mas é sempre calado Ordem e progresso, mas o jogo é viciado